Bumper Office é detentora das marcas em parato e para-choques e companhia. E faz um trabalho para a restauração, aquele problema dos riscos no seu carro, restauração de para-choque quebrado também, né, Everson? É verdade, você já sabe, com tecnologia de ponta. Como você está vendo nas imagens, nós restauramos o para-choque do seu carro. Ele fica com a mesma resistência e flexibilidade do novo. E nós damos garantia permanente, além de dividir em cinco vezes o pagamento sem juros. Agora tem a micropintura também, né? Com ela nós restauramos todos os risquinhos e arranhões sem deixar vestígios ou cicatrizes. E aquela maquiagem para o carro inteiro, Everson? Essa é o tratamento da 3M, o espelhamento técnico. Retira todos os risquinhos superficiais, a pintura fica melhor do que zero quilômetro. Para quem já está com dor de cabeça com aquele amassado no carro, qual é a solução? É o Magic Tool System, patente americana que nós trouxemos para o Brasil, desamassa a sua lataria sem estragar a pintura. Agora tem também a personalização do carro popular. Para-choques pintados por três parcelas de R$ 90,00 e você ainda pode também comprar aqui o kit risco, não é? Com ele você restaura os risquinhos aí mesmo na sua casa, dando o acabamento ideal. Agora tem o lance da franquia, como é que o pessoal pode entrar em contato com vocês? Você pode ganhar dinheiro conosco, com a Para-choques e companhia. Atividade muito pouco explorada, lucratividade altíssima. Nos procure aqui no Ibirapuera, 5575-8102. E lá no Aguarrasa? Aguarrasa, 667-36000 e tem em Santos também. No 3227-3218. O pessoal aí de Santos, atenção para Choques e Companhia e Bumper Office com você.